A história de um rei muito poderoso e cruel, que talvez até usasse as mulheres como objetos sexuais e, ironicamente, ele acaba sendo derrotado e morto por duas mulheres. Essa é a história do dia em que Israel foi salvo por mulheres. E aí galera, meu nome é Felipe Brede da Escola do Discípulo e hoje nós estamos aqui para mais um vídeo da nossa série de reflexões no Livro de Juízes. Se você quiser assistir os outros vídeos, clica no link que deve estar aparecendo aí em algum lugar. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre o capítulo 4, capítulo 5 do Livro de Juízes, onde nós encontramos a incrível história da juíza Débora Ibarak. Mas antes da gente entrar no nosso assunto, aproveita aí para assinar o nosso canal. Se inscreve no nosso canal no YouTube, curte o nosso vídeo para que muitas pessoas possam ser alcançadas com esse conteúdo. Dê também o seu feedback, coloque aí nos comentários o que você está achando, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão para que a gente possa sempre melhorar. Nós estamos no período dos juízes e, como nós já falamos, esse é um período em que o povo de Israel vive sem uma liderança, sem um rei. E o texto nos diz que cada um fazia o que dava na cabeça, cada um fazia o que quisesse e era uma bagunça total. O povo vive em ciclos, onde ele vive uma fase bem com Deus, depois ele se afasta de Deus, a opressão vem, depois ele se arrepende, depois eles se afastam de Deus de novo, se arrependem, depois eles se afastam de Deus de novo. É esse ciclo. E no capítulo 4, o ciclo se inicia novamente. Após a morte de Eud, após Sangar, o povo volta a fazer o que é mal aos olhos do Senhor. E agora, o rei Jabim, da região de Canaã, que vivia em Azor, oprime o povo de Deus por 20 anos. E dessa vez, a opressão é muito mais cruel. Esse rei Jabim, ele era muito poderoso. O texto diz que ele possuía 900 carros de guerra, 900 carros de fel. Nos dias de hoje, é como se aquele pequeno povo tivesse acesso a drones, a mais alta tecnologia de guerra, e não tinha ninguém que se levantasse para derrotá-los. O próprio povo de Deus ficou oprimido ali durante 20 anos. E Deus levanta uma mulher. Débora é a escolhida para libertar o povo. O texto diz que Débora era uma juíza. Alguém que resolvia os problemas do povo daquela época. Problemas de relacionamento, problemas de briga. Era uma juíza de reconciliação que dava soluções para o povo. E acabou ganhando reconhecimento de todo o povo naquela época. É muito interessante ver como Deus levanta uma mulher. Alguns intérpretes, algumas pessoas vão dizer que Débora só foi levantada por Deus porque os homens se ocultaram, porque os homens deixaram de ser líderes, porque os homens deixaram de obedecer a Deus. Por causa disso, foi que Deus colocou uma mulher na liderança. Mas eu creio que isso ia ser um pouco desonesto, porque o próprio texto diz que Débora possuía um dom. Ela foi escolhida por Deus para ser profetisa, para ser uma juíza. Ela já tinha um dom de liderança. Ela era uma excelente líder, uma excelente profetisa, e que já tinha o reconhecimento de todo o povo daquela época como uma grande líder. Então ela se levanta e Débora, como líder, chama Barak, que é um grande guerreiro. Débora, uma grande líder, uma grande estrategista, junto com Barak, que era um grande guerreiro, se juntaram para libertar o povo de Deus. É interessante notar que Débora deixa bem claro para Barak que a glória não seria dele, mas que a glória seria dada a uma mulher. Mas que na prática, quando nós vemos no capítulo 5, a glória realmente vem de Deus. Aqui nós temos duas perspectivas. O capítulo 4 conta a história do ponto de vista histórico, do ponto de vista humano. E o capítulo 5 reconta a história do ponto de vista poético, como um louvor a Deus e como Deus esteve presente em todos os momentos. Esse rei Jabim, que habitava lá no norte e estava oprimindo o povo, ele possuía um general muito poderoso chamado Cícero. Esse general era quem controlava esses carros de guerra. Humanamente, ninguém tinha coragem de enfrentar esse povo. Afinal de contas, naquela época, o povo de Deus ainda estava começando a ter acesso a armamentos de metal, estavam começando a ter acesso a essas tecnologias de guerra. Só Davi, lá no futuro, é que vai trazer uma grande revolução tecnológica, onde eles terão acesso a essas armas. Então imagina uma galera com armamentos fracos, com pedaço de pau, enfrentando carros de ferro. Esses carros de ferro destruíam o povo igual uma faca quente passando pela manteiga. Ninguém tinha chance para derrotar. Mas Débora se levanta ousadamente e diz, Deus nos entregou esse povo. Baraque e seu exército podem enfrentá-los, porque Deus dará a vitória. Aí o texto faz uma pausa interessante. No meio desse rolo, no meio dessa guerra, tinha um cara chamado Eber. E ele montou a sua tenda ali na região, perto da guerra, mas ele não estava muito interessado na guerra. Quer saber? Não quero muito saber dessa guerra, não. Estou bem aqui, quero ficar tranquilo com a minha família. E ele montou uma tenda ali naquela região, perto da guerra. E esse Eber tinha uma esposa chamada Jael. Lembre-se disso, porque vai ser importante daqui a pouco. Voltando então para a guerra. Baraque, juntamente com Débora, segue para a batalha. Débora liderando e Baraque realmente lutando. E é aí que a história fica interessante. O povo de Deus vai para o Monte Tabor. E eles descem ao Monte Tabor e atrai todo o povo de Cícero, todo o exército de Cícero, para margens de um rio que tinha ali naquela região. E o texto diz no capítulo 5 que choveu e as águas subiram. E todos os carros de guerra ficaram atolados. E eles não tinham mais como lutar com os seus carros. Olha que maravilhoso que Deus fez. E é nessa oportunidade então, que 10 mil homens do exército de Baraque derrotam todo o exército de Jabim. Mas Cícero, o general, ele vazou. Ele fugiu, correu a pé. Ele encontra aquela tenda que foi armada por Eber, lembra? E a esposa dele, a Jael, está ali e recebe o general Cícero. E ele diz, olha, por favor, deixa eu me esconder aqui. Se alguém aparecer, fala que não tem ninguém. E a Jael, com muita paciência, oferece então bebida para Cícero. Deixa ele dormir, descansando. E quando Cícero está descansando, no sono profundo, uma mulher com uma estaca de madeira que era usada para armar as tendas e um martelo que também era usado para armar as tendas. Note uma coisa interessante. Naquela época, as tendas eram armadas por mulheres. Então essas ferramentas, esse martelo e essa estaca da tenda, geralmente eram utilizadas por mulheres. E Jael então pega esse material enquanto Cícero dorme e encrava esse pedaço de madeira na têmpora de Cícero. E o texto diz que atravessou a cabeça dele até o chão e ele morreu. É desnecessário dizer que ele morreu. Uma coisa interessante é que lá no capítulo 5, na perspectiva poética, no versículo 30, mostra que esse general Cícero gostava de usar às vezes mulheres para satisfazer os seus desejos sexuais. Um rei que talvez usava as mulheres como objeto, acabou sendo morto por um objeto utilizado pelas mulheres. É muito incrível nós vermos essa história na Bíblia de como Deus valoriza as mulheres e como Deus levantou duas mulheres para salvar e libertar Israel. Mas o convite prático que gostaria de fazer para você hoje é que nós possamos olhar a nossa vida pela perspectiva do capítulo 5. No capítulo 4, nós vemos o relato histórico de como as coisas aconteceram naturalmente. E no capítulo 5, nós vemos um louvor a Deus de como Deus esteve presente nessa história. Talvez você se lembre da sua última semana da perspectiva do capítulo 4. Você se lembre apenas de como a sua semana foi, das coisas humanas que você fez, de como os seus problemas estão sendo resolvidos, de como a sua vida tem seguido. Mas nós temos nos esquecido de olhar para a nossa vida das perspectivas do capítulo 5, de como Deus tem cuidado de tudo. Então o convite que eu te faço, olhe para a sua vida, olhe para a sua semana na perspectiva do capítulo 5, reconhecendo que Deus tem conduzido a sua história, reconhecendo que Deus está presente em todos os momentos de nossa vida e que tudo que acontece é para a glória dEle. Israel foi libertado por Débora, por Jael e por Baraque, mas a glória não fica para nenhum dos três. A glória pertence ao Senhor Deus. Foi através dEle que toda essa libertação aconteceu. Nós precisamos olhar para a nossa vida da perspectiva do capítulo 5 e dar toda a glória a Deus e reconhecer que Deus tem cuidado de nós em todos os momentos. Espero que você esteja gostando dessa série de reflexões no Livro de Juízes, compartilhe para que muita gente possa receber, deixe as suas sugestões e as suas dúvidas, curte nosso vídeo e na semana que vem nós retornamos com a história de Gideão, o poderoso guerreiro fraco. Que Deus abençoe.